Olá, tudo bem? Começa agora o Jornal da Câmara. Veja os destaques dessa edição. Vereadores fiscalizam o início do bombeamento e tratamento do esgoto nas lagoas da Bacia do Palmital. Vereador João do Bar tem requerimento atendido e semáforo é instalado no bairro Figueirinha. Por meio de requerimentos, vereador Cícero do Ceasa conquista inclusão de ruas sem asfalto na zona norte de Marília, no programa Asfalto Novo. Lei do vereador Albuquerque cria o programa Remédio em Casa e beneficia mais de 1.500 pacientes. E o fim de semana vai ser de muita música boa. Separamos uma dica pra você. Os vereadores fiscalizaram o início do bombeamento e tratamento do esgoto nas lagoas da Bacia do Palmital. A estação da Bacia do Palmital já começou o bombeamento para encher as lagoas de aeração para o início do tratamento de esgoto. O presidente da Câmara, Marcos Ezende, o vereador Cícero do Ceasa e autoridades municipais realizaram uma visita técnica à estação para acompanhar o início do bombeamento. A previsão é que as três lagoas estejam cheias entre 50 e 60 dias. A visita técnica foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Estamos resolvendo o maior problema de saúde ambiental de Marília e toda a região. Então é um momento de muita alegria, um momento para se comemorar. E diante desse enfrentamento do Covid, não está fácil, mas temos também aqui as nossas conquistas, porque enquanto estamos tratando do Covid, enquanto estamos tratando da saúde, enquanto estamos tratando da retomada do trabalho, do emprego, estamos trabalhando e aqui está o resultado. A Câmara Municipal se sente protagonista nesse trabalho e tivemos a felicidade de registrar na história que nós demos todo o suporte, a Câmara Municipal deu todo o suporte para que isso se tornasse realidade. Então estamos muito felizes nessa manhã, cumprimentar a população da nossa cidade por ter essa conquista na vida da nossa cidade. Vai significar emprego, vai significar saúde. Isso é muito importante. Então parabéns Reinaldo Pavarini, parabéns a toda a equipe, parabéns ao prefeito Daniel, a sua equipe. Marília ganha com isso, eu acho que a região ganha com isso, nossos rios, a vida da nossa população terá mais valor, menos problema de saúde. Então estamos todos parabéns. Dinheiro bem investido, com honestidade, resulta no que nós estamos vendo aqui. E eu estou vendo o Chiquinho ali, cumprimento todos os funcionários também servidores do DAE que tem acompanhado e ajudado essa parceria tão importante na questão do nosso tratamento de esgoto tão sonhado. A obra na estação da Bacia do Palmital teve início em fevereiro desse ano. A previsão é que seja concluída até dezembro. Só falta nós terminarmos a parte civil, a terra planagem está pronta e falta a parte eletromecânica. A parte eletromecânica para ser concluída, dependemos de encher as duas lagoas de aeração para podermos colocar o ar difuso que nós chamamos. Esses equipamentos já se encontram em Santos, são assopradores da Alemanha, já está no Brasil, nós já fomos informados que no mais tardar, em 15 dias, já estará dentro dessas construções e passará a funcionar. Então, hoje nós já estamos bombeando esgoto do córrego aqui do Palmital para poder conseguir nos encher as lagoas. Em vez de água, vamos trabalhar no esgoto. Mas esse esgoto já vai retornar para os córregos limpo. Então, a partir de hoje, nós já temos esgoto tratado aqui nesse local. A bacia do Palmital vai beneficiar mais de 110 mil moradores das regiões leste e norte da cidade. Vai ser responsável por 30% do tratamento do esgoto de marilha. Vão ser tratados mais de 487 litros de esgoto por segundo. E com isso, a gente completa um ciclo que fecha o pombo, o barbosa e o Palmital, que vai nos permitir tratar 100% do esgoto de marilha, destacando marilha no cenário nacional, que é muito importante hoje. A gente está na frente dessas iniciativas. E mostrar marilha para o Brasil, a importância que é a gente ter todo esse sistema de tratamento e beneficiando a toda a população em geral, como todo mundo aqui já disse, das benesses dessas estações. 70% do esgoto de marilha já é tratado com o funcionamento das bacias do pombo e do barbosa. Com a conclusão das obras da bacia do Palmital, a cidade vai ter 100% do esgoto tratado. São poucas cidades do Brasil que vai ter a qualidade que marilha tem, 100% do esgoto tratado. Parece-me que poucas cidades no Brasil, ou seja, Chundiaí, Franca e mais Campinas, eu acho. Então, Marilha está nesse rol agora. Então, é bastante orgulho para Marilha dizer para os meus conhecidos, para os meus amigos do movimento sindical, que Marilha trata do seu esgoto, 100%. É uma honra estar participando dessa conquista, a terceira bacia, onde nós iniciamos, né? A bacia do pombo e do barbosa, onde que já estamos tratando o esgoto. E com essa, estaremos tratando 100% do esgoto. É um marco para a nossa cidade, com certeza, geração de empregos, mais saúde. Isso é muito importante. Fico feliz em ter participado, dado o início dessa gigantesca obra. E com certeza, Marilha irá crescer muito. Parabenizo o prefeito pela possibilidade de entregar para a cidade uma obra desse tamanho, que reflete em qualidade de vida, reflete em muitos quesitos aqui na nossa cidade. Marilha está sendo devolvida ao seu patamar, ao seu status de destaque que sempre teve, e que, infelizmente, teve algumas condutas não tão legais que acabaram atrapalhando e o prefeito Daniel conseguiu reorganizar. Parabenizar a Replan pelo empenho. O compromisso, e para nós lá do PROCON, o compromisso com relação principalmente aos prazos soa muito bom aos nossos ouvidos. Então, reduzir o prazo em nove meses é muito gratificante para nós. E falo agora como cidadão marilhense, muito obrigado pelo empenho, pelo respeito com o dinheiro público, pelo respeito com o nosso esgoto. Marilha pode receber as indústrias com esgoto tratado. E o que mais as empresas querem é isso, é esgoto tratado, é cidade com um ambiente melhor. Então, eu acho que esse passo foi muito grande através do prefeito Daniel Alonso, com parceria com a Câmara Municipal de Marilha, e com o brilhante trabalho que o Reinaldo Pavarino faz frente à Replan. O Reinaldo é uma pessoa que, se você perguntar para ele onde tem um buraco, ele fala. É impressionante. Se você quer saber uma aula de Marilha, você vai conversar com o Reinaldo. E ele não para. Quando você conversa com ele, ele começa a contar a história. A história dele não é de hoje, parece que ele tem uns 80 anos a história que ele conta. Acho que o pai dele passou para ele, o voo dele passou para ele e ele continua. Mas parabéns, Reinaldo, parabéns a toda a equipe pelo trabalho. Eu acho que isso daí está dentro daquilo da minha Secretaria de Desenvolvimento. O vereador João Dubar teve o requerimento atendido e um semáforo foi instalado no bairro Figueirinha. Os cacos de vidro no chão são frequentes nesse cruzamento. O último acidente aqui aconteceu há poucos dias. O cruzamento perigoso fica na avenida Benedito Alves Delfino, esquina com a avenida Alcebia de Espadoto, entrada do bairro Figueirinha, região norte de Marilha. Desde 2018, o vereador João Dubar, junto com os moradores, reivindica um semáforo no local. O vereador chegou a fazer um requerimento solicitando com urgência o semáforo por conta dos acidentes e congestionamento que forma aqui no horário de pico. Essa semana, a Indurbi instalou o semáforo e também trocou as placas das ruas por novas. O vereador João Dubar acompanhou o trabalho. Fico muito contente. Foram muitas reuniões aqui com os moradores aqui do Figueirinha. E hoje estamos aqui para anunciar a instalação desse semáforo. Agora à noite já vai ser feita a pintura e com certeza amanhã cedo já vai ser ligado o semáforo. Mas eu quero aqui agradecer o Valdeci, nesse momento agradecer o Valdeci e toda a equipe da Indurbi por a prestação de serviços que vem prestando aqui na nossa cidade, principalmente aqui na Zona Norte. Eu costumo falar que quando assumimos esse mandato não tínhamos sequer um semáforo aqui na Zona Norte, Gabriela. E hoje temos aqui três ou quatro semáforos instalados aqui na Santa Tonieta e hoje tendo a oportunidade de entregar a instalação desse semáforo aqui para o pessoal do Figueirinha. Conta o vereador que o bairro Figueirinha precisa de melhorias, como uma calçada nesse trecho aqui de entrada do bairro. Os pedestres dividem a rua com os carros e motos. Outra obra prevista e muito pedida pelos moradores é uma rotatória nesse cruzamento da avenida Alcebia de Zispadoto com a rua Silvia Mestriner Ambrósio. No local até existe essa marcação no asfalto, mas segundo os moradores não garante segurança. O projeto para a construção da rotatória já está pronto. Passou pelas mãos do vereador João Dubar, que está em contato com a prefeitura, Codemar Indurbi, para a realização do serviço. Não é só essa benfeitoria, também tem a questão da instalação de uma rotatória aqui na rua Alcebia de Zispadoto, do lado da praça, na rua Silvia Mestriner Ambrósio. Então eu estou muito feliz aqui de estar anunciando isso para a população hoje, porque esse cruzamento aqui principalmente é um cruzamento muito perigoso. Ontem à tarde mesmo teve um acidente aqui grave, e vários acidentes esses dias com o semáforo instalado, mas não estava ligado. E a população cobrando todos os dias para ligar o semáforo, porque esse acidente a todo momento, aqui nos horários de pico, você não consegue passar. E eu sempre falo nas sessões, quando a gente pede nos requerimentos aqui, a atenção do prefeito municipal para essa área aqui do Figueirinha. É uma área que sofre muito aqui quando tem os eventos aqui do Nikkei Clube, o Japan Fest. Esse ano não teve, mas quando tem, a população fica sem um acesso para sair do bairro. Quero falar também da instalação de placas de rua que está sendo feita aqui, junto com a instalação do semáforo. Cobrar também o prefeito municipal, claro, o secretário de obras também, a questão de calçadas para a população andar aqui, fazer sua caminhada à noite. Enfim, cobrar as melhorias que a população cobra quando estamos nas reuniões. Mas, enfim, eu quero enfatizar, quero aqui falar muito hoje desse semáforo, que é uma conquista que a população pedia há muito tempo e hoje está sendo entregue aqui. E a população agradece, e eu, em nome da população, também agradeço a toda a administração e o Valdeci Fogaça pela atenção dada aqui para a Zona Norte, principalmente aqui para o Figueirinha. Por meio de requerimentos, o vereador Cícero do Ceasa conquistou a inclusão de ruas sem asfalto na Zona Norte de Marília no programa Asfalto Novo. O vereador Cícero do Ceasa apresentou o primeiro requerimento pedindo o asfalto na Rua Edgar Santa Fé Cruz, na Zona Norte de Marília, em 2016. O documento solicitava informações sobre a conclusão das obras de pavimentação asfáltica no local. Cícero destacou ainda a implantação de uma rotatória inacabada em cruzamento com a Rua Bento de Abreu Filho. Em 2019 e 2020, o vereador apresentou mais dois requerimentos à Câmara. Um deles pede ao setor competente informações sobre a conclusão das obras de pavimentação asfáltica na Rua Edgar Santa Fé Cruz e cita a implantação da rotatória feita há mais de quatro anos. O outro solicita o asfaltamento da Avenida Eliezer Rocha, no trecho entre as ruas Manuel Pinheiro Matos e a Edgar Santa Fé Cruz. Por meio dos requerimentos, Cícero conseguiu incluir as ruas no programa Asfalto Novo da Prefeitura de Marília. Com o dinheiro desse povo que paga seus impostos dessa rua, ele vem cumprir o papel dele de asfaltar essa rua Edgar Santa Fé Cruz e demais também a Eliezer Rocha, que facilitará a saída aqui da Edgar Santa Fé Cruz, que eles adentrarão a Avenida República com mais facilidade. Então, Edgar, eu queria deixar aqui. Há um esforço para a realização dessas obras também, o empenho da Associação de Moradores aqui, que representa o Julieta, Campina Verde, que é aí presidido pelo Paulo e pela sua esposa Edna, que já tem esse pedido antigo da Associação de Moradores. Porque quando a Associação de Moradores faz o seu papel, quem ganha é a população. Nós, vereadores, nós fazemos esse elo de aprovação de leis, debate na Câmara, mas o pedido mesmo vem da população. Então, eu cumprimento mais o trabalho da Associação de Moradores, que eles vêm, desde o meu primeiro mandato, fazendo pedidos para as gestões de melhorar a vida desse povo aqui. E aí vem esse presente aí. Eu digo presente porque vai ser feito, antes até do Natal, e eu espero que o prefeito Daniel, os seus setores competentes, cumpra, antes do Natal, essa obra aqui. Tanto a Eliezer Rocha, como o Edgar Santa Fé Cruz. O Daniel vem fazendo o seu papel, e a Câmara também. Então, eu cumprimento a todos, parabenizo a população daqui dessa região, que cobrou, cobrou, e agora está sendo atendido por essa administração. O trecho que liga o Jardim Julieta ao Santo Antonieta é praticamente intransitável. A rua de terra é bastante utilizada por motoristas. Sem asfalto e sem a manutenção adequada, o trecho, além de perigoso, virou até local de descarte de lixo. Corrente de veículos para todo lado, e acesso para muitos bairros, né? Então, aqui precisa muito, principalmente essa avenida aqui, e essa que está subindo aqui, ó. Que a gente dá para fazer os caminhos, né? O caminho que eu percorro é esse daqui, ó. Que nem se montar aqui, eu subo essa, sai lá em cima. O pessoal que mora aqui no bairro aqui, ó, está cá, sobe aqui, aqui não precisa de asfalto, e o acesso para nós vai ficar melhor ainda. A rua Asfaltada é pedido antigo da Associação dos Moradores do Jardim Julieta e Santa Antonieta III. O asfalto interligando a rua Eliezer Rocha, com a Edgar Santa Fé Cruz, vai facilitar também o acesso a essa unidade de saúde da família. Hoje, os moradores de bairros próximos precisam dar a volta em outras vias para chegarem à unidade. A obra é bastante esperada pela comunidade. Faz muitos anos que a gente está lutando para asfaltar a Avenida Eliezer Rocha e a Rua Edgar da Santa Fé Cruz. É um pedido bem antigo mesmo, nosso. É uma luta, assim, o pessoal está pedindo bastante. E lá embaixo, na Edgar da Santa Fé Cruz, mais complicado ainda, porque tem moradores, né? Vai facilitar bastante também a passagem, né? Aqui vai ficar muito bom, porque vai abrir a rua aqui e aí vai interligar com Campina Verde. Uma lei do vereador Albuquerque criou o programa Remédio em Casa e tem beneficiado mais de 1.500 pacientes. O remédio que Dona Maria Aparecida estava precisando chegou. E ela não precisou pagar nada pelo medicamento e nem pela entrega. Dona Maria Aparecida é uma das beneficiadas pelo programa municipal Remédio em Casa. É muito bom, viu? Porque, para mim, sair doente ainda, não tem condições de ir lá no centro da cidade para pegar esse remédio, né? E é muito bom, é excelente pegar em casa, receber em casa o remédio. Depois de passar pelo médico, o paciente entrega a receita do medicamento prescrito no posto de saúde mais próximo ou numa farmácia municipal. Preenche um termo de adesão ao programa e pronto. Durante todo o tratamento, o paciente irá receber o remédio em casa. O programa foi criado pelo projeto de lei 90 de 2010, de autoria do vereador Albuquerque. Me chamou muita atenção, porque vai atender quem? A pessoa que está acamada em casa, que tem dificuldade de locomoção. Então, são pessoas especiais, né? Aí me chamou a atenção o projeto, né? Eu protocolei ele na Câmara lá em 2010, passou pelo trâmbito normal das comissões, foi para votação. Aí em 2010 foi aprovado. Aí passou, terminou o governo do Toffoli, que era do Mário Bugarelli, passou, o Toffoli assumiu. Nada de colocar a lei em prática. Aí entrou o Vinícius também, o deputado que hoje é deputado, né? Mas quando o prefeito também não colocou a lei em prática. E agora no governo do Daniel Alonso, né? Além de colocar em prática, ele regulamentou por decreto. Hoje existe um programa, realmente, faz a visita do paciente em casa, acamado. Nós temos um veículo, né? Que faz essa visita com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem. E depois essa família, né? Vai ter uma pessoa cadastrada lá para todo mês receber o medicamento em casa. Então, falo que realmente isso aí é tratar o cidadão que contribuiu muitos anos, né? Com os seus impostos, né? Com o crescimento da cidade. E hoje ele tem aí esse suporte de receber essa medicação em casa. Então, quero parabenizar o prefeito Daniel Alonso, o secretário da Saúde, através do Cassinho, cumprimentar todos os servidores envolvidos nesse programa, que realmente a população está aplaudindo muito. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, são em média 80 entregas de remédios por dia e mais de 1.500 pacientes já foram beneficiados. Ainda segundo a secretaria, o programa tem sido fundamental nesse período de pandemia, preservando a saúde dos pacientes, os mantendo em casa. Além de remédios, o programa também entrega fraldas e presta atendimento a instituições beneficentes, como as ilus. O remédio em casa foi implementado num momento muito importante, que foi logo no início da pandemia, principalmente para atender as pessoas do grupo de risco, aqueles que têm mais de 60 anos. E, evidentemente, que esse é um programa perene. Implantamos ele agora, mas ele vai ficar aí para sempre. E deixar claro também que desde 2010 já existia um projeto-lei aprovado, aliás, iniciativa do vereador Albuquerque. E depois de 10 anos, apenas somente depois de 10 anos, que ela foi implementada dentro do nosso governo. E o fim de semana vai ser de muita música boa. Separamos uma dica para você. Neste sábado, tem show no Teatro Municipal com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. O músico Maicon Delboni se apresenta pela internet, cantando como nossos pais. Canções e louvores que transmitem esperança para as famílias. Maicon Delboni promete emocionar com músicas antigas e atuais. Ele vai apresentar a live direto do Teatro Municipal, mas o público não poderá assistir pessoalmente por conta da pandemia, só pela internet, ao vivo do perfil do Maicon Delboni no Facebook e no YouTube. A partir das 7 horas da noite, anote na sua agenda e participe. Viver contigo eternamente Eu não confio mais em mim Confio em Ti Essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Continue acompanhando a programação e também as redes sociais do Legislativo. Bom fim de semana! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho